É isso! Habilidades ocultas, isso aqui rendeu demais! Todos eles e elas têm uma habilidade oculta pra te mostrar, pra apresentar pra você. Por favor, meu irmão, começa a sua habilidade oculta. Primeiro fale o que você vai fazer e depois conte. Seguinte, eu tenho duas habilidades boas. Aí eu pensei em uma, que é uma coisa que eu tenho desde criança, que eu acho que é improvisar um pouquinho. Acho que pra conquistar alguém, a gente tem que, às vezes, usar pelo clichê. Então eu falei, vou fazer uma poesia improvisada. A minha dinâmica é pedir pro pessoal colocar uns objetinhos, fechei a caixa, deixei aqui, ela pode ir tirando o objeto, e eu tento fazer uma poesia pra ela simples, fazendo uma riminha. Rima na hora? Não é uma rima, é uma poesia. Poesia na hora? Uma coisa mais clássica. Mais clássica! Pode entrar na caixa de objetos. Sophie, você vai tirando os objetos, ele vai começar a poesia dele. Eu não tava torcendo pra ele não, mas agora eu tô. O outro deixou ele grandão, porque o outro, em vez de falar dele, quis falar do outro. Sophia, eu vim aqui fazer uma poesia em um minuto pra você, do meu coração. Espero que você entenda, eu estou nervoso e com muita emoção. Não importa quantas canetas, pincéis, tintas, sejam suficientes pra expressar o que eu tenho dentro do meu coração. De Mona Lisa a Napoleão. Sophia, se a vida me desse um pente, eu pentearia seus cabelos, as ondas do seu cabelo, toda manhã, penteando todo o seu cabelo. Igual as ondas do mar, que me tiram do desespero. Sophia, se eu fosse uma carta, eu seria perdido no baralho, como um rei, a rainha está à mercê. E hoje, agora, nesse momento, eu olhei pra você e sabia que você era a minha rainha. Minha rainha é você. Sophia, agora eu vou te surpreender. Eu sou humilde e clichê, mas não sou clichê a ponto de trazer um presente pra você. Esse é pra você. Pode guardar, seu chaveiro. Ó! Ele foi autêntico, ele foi autêntico. Pietro está aqui. Qual que é a sua habilidade oculta? Eu vou fazer um lap dance pra ela. Quê? Vai fazer o quê? Caralho! Caralho! Eita safadeza do caralho! O que é lap dance pra gente entender? É uma dança sensual. Isso tem no meu show. Você aceita receber o lap dance? Aceito. Ela tem que estar sentada? Só se ela quiser. Pega uma cadeira aqui aí. Não, eu só quero saber. É melhor em pé, melhor sentada. Eu posso sentar em qualquer lugar? Não, não, nada a ver. Segura a tua onda, Sophia. Foi mal, desculpa. Senhor, sou eu. Confesso pra você que essa não era a habilidade que eu queria mostrar. Eu sou DJ e queria mostrar pra ela que eu sei tocar. Caralho! O minuto que eu tô contando, tá? Começou, uma lemolente. Mano, se esquentar muito, eu tenho o meu borrifas, hein? Ó, jogou, hein? Se você gosta do gingado, aqui você se arrumou. Eita! Eu tô com o borrifador aqui, irmão. Eita! Calma aí! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Atitude. Eu gostei dela, achei que ela tem atitude e personalidade. Pela cara da Sophia, o que vocês acham? O sabor. Não, sozinha daqui tu não sai, viu? Eu tô ouvindo aqui a galera aqui. Oi! Vamos aqui com ela, Cybershota. Ela que deixou eu chamar ela assim. Ela que pediu, inclusive. Por que Cybershota? É apenas uma página que eu tiro retratos. De Cybershots? De Cybershotas. Eu seguro na mão, assim, das pessoas desse jeito. Aí eu olho, geralmente é a pessoa bonita. Eu não tiro uma foto de alguém feio. Não capta. Cybershota, qual é a sua habilidade oculta? Você tem um minuto. Então, antes de eu falar a minha habilidade, eu posso só pedir uma coisa? Pra todo mundo que estiver aqui, pra vocês também, não precisa fazer. Se vocês fossem pensar, como eu imitaria uma pomba? Como vocês imitariam uma pomba? Pensa. Como você imitaria? Posso imitar uma pomba? Imita. É a minha maior habilidade. Pode segurar o microfone? Posso. Imitar uma pomba, mano? Faz de novo? É igualzinho. Pomba faz assim. Pomba não faz pro. A gente acha que faz pro. Eu, gente. Imagina. No T.O.P. Ela tá no T.O.P. Polidense montada, aquelas coisas e tal. Aí ela entra no T.O.P. e fala assim. Mô, se liga. Mas eu sei fazer outras coisas também. Eu sei tirar fotos. Clicar fotos na Cybershota. Eu clico na Cybershota. Vem, Tiaguinho. Vem, Tiaguinho. Vem, Tiaguinho. Pelo amor de Deus. Quero saber qual é a sua habilidade oculta, meu jovem. Vou mandar uma rima na hora. Ai! E pode ir pra quem não é modo apesar do parceiro. Se liga, eu tô na contenção. Hoje eu encostei pra conquistar seu coração. Meu mano, eu não tô de touca. Sofia, que tal? Eu e você dá um beijão na boca. Ai! Nossa, eu te paro! Miga, eu adorei isso aqui. Pra mim, até agora, ele é o melhor. Eu estou ansioso por você. Miga, namora com ele pra gente ficar com ele também. É o quê, Eduarda? Tá escutando o que eles estão falando? Ô, Ciclopim, calma, irmão. Depois você pode desenrolar o que você quiser. Não, é talaricagem aí. Já te talaricaram? Já, a Duda e o Kaique. Meu amor. Só uma observação. Qual que é a sua observação? Se você me escolher, ninguém vai te talaricar. Porque eu sou muito nojenta. Eu sou antissocial. É? Só serei simpática e amorzinho com você. Vamos lá. Eu quero saber qual é a sua habilidade oculta. E você tem um minuto para executá-la. Ah, dança do ventre. Você escolhe a música pra gente, por gentileza? Eita, ela tirou o tamanco. Então vai, Calica. Calica, ela já saiu. Nossa, a Sofia tá vidrada na mulher. Calma aí, se o Ciclopim também sabe fazer essa? Tá indo aí fazer isso. E ele quer se amostrar pro moreno aí. E eles sentiram a minha bundinha mexendo lá no tapete. Vocês podem fazer juntas? A gente pode. Olha ele. Ele só me veio. Caralho. Caralho. Ó, gostei mais dele. Porque ele tem molho e tem mais carisma. É isso. Obrigado. Pode voltar pro seu lugar. Vamos embora, Matueta. Ó, o teu momento, hein? Mostra a sua habilidade oculta. Qual que é? Sofia, com certeza, ninguém fez isso por você na sua vida inteira. Eu não tô brincando, não. Eu vou aqui cantar uma ópera. E ainda bem que ninguém fez. Com o nome, o seu nome. Com o meu nome? Santino, 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 Tino. Ele tá vermelho, então. Santino. Palmas! Puta que pariu, Matueta. Nossa, Sofia, só apareceu a assombração pra você, mano. Isso é louco. Sofia, você gostaria de que esse fosse seu despertador diariamente? Imagina. Santino, Santino, Santino. Oi, Ritinha. Oi. Mó Paz, qual que é a sua habilidade oculta? A cara da Sofia. O que foi que você tá olhando ela assim, fuzilando ela? Você tá fuzilando ela com os olhos? É porque loira é meu ponto fraco. Pode olhar, pode olhar. É o estereótipo que você mais gosta? De mulher, sim. E de meninos? Qual que é o estereótipo? Menina, ela gosta de todas. Ah, a Duarda falou que é todos. Tá, mentira. A sua amiga aqui falou que você nunca nem ficou com a loira? É o quê, Duda? Eu lembrei, amiga. Ah, tá, lembrou, né? Vamos lá, Ritinha. A mãe da Duda é loira. Ih, é o quê? Isso não, nada a ver. Já olhou pra tua mãe, Duarda. Ritinha, tudo no teu nome, o que você quer vai fazer? Minha habilidade é surras de bunda. Quê? Puta que pariu. Vou falar na cena, você topa tomar? Não, 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 não. Tem que ser no chão. No chão? Se você não for se importar, óbvio. Mas eu tenho que deitar no chão? Não, você vai ficar assim. É só isso que você tem que fazer? É só isso. Tomara que minha mãe não veja isso. Não, não vai ver, não. O nome da música é Boto com força no cu, sento, sento no bugalú. Vamos, bora, Ritinha. Calma, não chega perto, aborrifador. Olha só, ela sai em cara. Vixe, jogou. Eita. Meu, gente. Sem olhar, irmão. Meu Deus. Ela vai se matar. Ela vai se matar. Aí sim, aí também. Ela vai se matar. Nossa, quebrou o nariz dela. O que você tem a falar? Eu acho que foi o melhor momento da minha vida. Meu Deus. É que eu tenho outras habilidades. Calma. Não dá pra mostrar aqui. Mas eu posso te mostrar sozinha. Por favor, calma. Você vai pra lá. Vai pro seu lugar. Eu tô com maquiagem ainda. Tá, tá bacana. Eu tô com maquiagem ainda.